O tempo acelerou, estamos no fundo a um ano de eleições, eu no país, e a aceleração do tempo é muito, é no fundo que os votos, não tem uma nota da legislatura, porque é menos que isso, como se ação marital, para uma lentidão, como parecia lento, é um momento que eu digo no início, eu diria que neste momento é mais fácil, é sempre mais fácil, estar na crista da unidade financeira, do que estar assim na crista. Os números da economia tranquilizam o Presidente, que não concorda com o desfazamento entre a entrada em vigor do orçamento do Estado e o decreto-lei de exclusão orçamental, apesar de trazer novidades, tarde em ser aprovado. O decreto de exclusão orçamental não vai mais ao concreto, a vida das pessoas, e é nesse sentido haver um orçamento primeiro e haver...